O pedido por maior assistência social às famílias atingidas pelos reflexos da pandemia de coronavírus, a reforma da previdência dos servidores municipais e a realização de ações de combate ao fluxo foram os principais temas abordados pelos vereadores durante a 38ª sessão do ano. Para minimizar os impactos da crise econômica causada pela pandemia, alguns vereadores indicaram que o município deveria usar as verbas arrecadadas por meio de impostos e repasses do governo federal no auxílio aos profissionais e famílias que perderam emprego ou estão passando por necessidades. Um dos grupos destacados foi o dos transportadores escolares particulares. Para a classe, foi defendida a isenção do pagamento de impostos como ISS e também o pagamento da taxa de vistoria veicular, além da prorrogação de exigências, como o prazo para a troca de veículo. Já na área da segurança, foram apontadas ações policiais da Guarda Civil no combate aos fluxos, que são festas realizadas nas ruas, as quais, segundo a polícia, além de gerar aglomerações, são pontos de consumo de bebidas alcoólicas e drogas. Outro assunto destacado na tribuna foi a reforma da Previdência Municipal. Foram criticadas algumas mudanças que poderiam influenciar na queda do valor da aposentadoria de alguns servidores. Os vereadores ainda apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e uma moção. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.